Assembleia Notícias no ar A polícia parece ter chegado ao fim do mistério que envolvia o desaparecimento da vendedora Viviane Crisley, de 29 anos Na tarde desta segunda-feira, a polícia encontrou um cadáver em uma mata na divisa entre Baie e Santa Rita Apesar do adiantado estado de decomposição, ao lado do corpo estavam um par de sandálias e um cartão de crédito que pertenciam à vítima O delegado Reinaldo Nóbrega esclareceu que ainda precisa ser feito um laudo pericial, mas tudo indica que o corpo seja de Viviane Reinaldo, confirmado é o corpo de Viviane? Sim, tudo indica que sim, não posso dizer 100% de certeza porque vai dizer a perícia O senhor encontrou o cartão de crédito de Viviane? O cartão de crédito dela e a sandália que ela estava utilizando no dia do desaparecimento O cartão dela estava onde? Estava no chão No chão, no cartão de crédito Exatamente E a roupa que foi encontrada? A roupa está queimada, mas a sandália tudo indica que é dela também A sandália de Viviane também Exato Tem um preso, doutor? Não, a gente pode confirmar nada ainda não, detalhe da investigação não doida ainda não Além disso, um homem foi preso e confessou também participação no crime Ele teria dito que outras pessoas estão envolvidas A polícia não divulgou a identidade dele e também não deu mais detalhes para não atrapalhar as investigações E a Gevisa liberou a venda na Paraíba do suco maratá sabucajá, embalagem de 200 ml Duas perícias oficiais realizadas pelo Laboratório de Toxicologia do Instituto de Polícia Científica da Secretaria de Segurança da Paraíba Não encontraram irregularidades no suco, que pode voltar a ser comercializado A suspensão na venda se deu porque uma criança foi internada na unidade de tratamento intensivo Depois de consumir o produto Verificou-se a presença de um pesticida na amostra que foi ingerida pelo garoto A polícia continua a investigação para esclarecer o que aconteceu E o Assembleia Notícias volta a qualquer momento na nossa programação E o Assembleia Notícias da Secretaria de Segurança 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 da Secretaria Legenda Adriana Zanotto